E aí galerinha, super pra quem tá falando é o Cacate, sejam bem-vindos a mais um vídeo Começando aqui com Max Payne, uma nova série que eu tô trazendo pro canal Depois de tanto tempo sem trazer vídeo, gente, meu Deus, Max Payne Bem, tá em... tá em português, né? Só que as opções, pelo jeito, tá em... Inglês Línguas Italiano, russo, japonês Isso é inglês mesmo Mas eu acho que tá em português sim, gente Eu instalei o... o áudio traduzido A tradução Bem, vamos mudar o New Game Só tem como jogar um modo, então vai ser o fugitivo Bora lá Deixa eu aumentar mais um pouco aqui Sai rodando... 260 FPS, gente Isso vai ser um teste, tá, gente? Porque eu tô jogando no celular da minha mãe Pra ver como que vai ficar Eu esqueci de ver se os gráficos tá tudo no outro Isso aqui é mais uma mulher 085 Central Preciso de unidades restas Unidades restas agora Policial em perigo Repetindo, policial em perigo 10-5, por favor, repita 10-5 Todas as unidades de emergência Policial em perigo Estavam todos mortos O último tiro foi um ponto de exclamação Em tudo que havia acontecido até agora Tirei meu dedo do gatilho Estava tudo acabado Para que isso possa fazer algum sentido Preciso voltar 3 anos atrás Para a noite em que a dor começou Max Payne Na época, eu ainda estava na polícia Polícia de Nova York Distrito Central Norte de Manhattan A cozinha do inferno Então, quando virá trabalhar para mim, detirei, Payne? Você me faria trabalhar disfarçado em um buraco qualquer Descobre Alex, mas Gere a neném em primeiro Veja, meu último cigarro Faz mal para beber Sempre o velho, Max O típico escoteiro Até mais, Alex A balada de quinta-noite ainda está de pé, certo? É claro Pode contar comigo A vida era boa O sol se põe em um belo dia de verão O cheiro de gramados recém-portados Os sons de crianças brincando Uma casa à vila do rio Do lado de Nova Jersey Uma bela esposa E uma garotinha O sonho americano virou realidade Michelle, cheguei Mas os sonhos têm o péssimo hábito De se tornarem pesadelos Quando menos se imagina O sol se pôs com a arrogância de sempre O crepúsculo deslizou pelo céu Carregado de previsões Nova Jersey Três anos atrás Não gostei do jeito que o espetáculo começou Haviam me dado a melhor poltrona da casa No meio da primeira fila Mas Acerte Ouça Alguém invadiu minha casa Ligue agora mesmo para a polícia É da residência dos feios Sim, alguém invadiu minha casa Ainda estão aqui Você precisa... Não temo não poder ajudá-lo Quem está falando? Alô? Está para onde eu vou? Ah Eu vou te machucar Vou te machucar Tá doido O botão bugou Não, não, não Deus Não Michel Ah, querida Cacete Isso foi há três anos Tudo foi destruído num viscar de olhos Os viciados estavam topados com uma droga sintética Até então desconhecida Valkyria V Depois do funeral Eu disse ao Alex que estava pedindo transferência para o DEA Levamos três longos anos para conseguir uma brecha no caso Valkyria Finalmente, há três meses Um informante nos deu a dica de que Jack Lupino Um chefe mafioso da família Puntinello Estava traficando a droga Então eu comecei a trabalhar disfarçado Infiltrado na pior família mafiosa de Nova York Entrei vindo do frio e do escuro Do lado de fora A cidade era um monstro cruel O caminho foi aberto por mim lentamente Desde a menor arraia até os grandes peixes Tentando chegar à origem da droga Alex e Bebê Eram meus únicos contatos no DEA Os únicos nesta cidade decrépita Que sabiam onde eu estava Bebê falando Algum urgente aconteceu com Jack Lupino Você precisa se encontrar com Alex Imediatamente na estação da Correia Eu não via Alex Desde que tinha começado a trabalhar disfarçado Lá fora a temperatura estava caindo depressa Estava mais frio que o coração do diabo Chovendo pedras de gelo Ou se o céu estivesse prestes a cair Todos procuravam abrigo Como se não fosse haver amanhã E as coisas não melhoraram nada Quando entrei no metrô Uma sensação estranha me atingiu Como um tiro a queima-roupa Direto no peito Tinha algo de errado nisso tudo Nova Iorque Dia presente Mas as portas do trem já haviam fechado atrás de mim Próxima parada Estação na rua Rosco e Alex É, não para dizer essa parte Mas eu acho que ele começa agora Não Tá bom Se eu vim pra cá Está trancado Portão estava trancado Alex não teria marcado o encontro em uma estação fechada Algo estava errado Sangue Alice Deixa eu ver o que tem aqui Acho que eu peguei piro Acho que dá pra Ficar em crise Opa Droga Droga Ah, sim Aprendi, aprendi Abriu o portão Pegue a bala Eu vou lá Ei, vocês, cara Ei, pare Só pra mim Ei Ei Vai Vai, coloca a dinha Ah, vai que eu vi que estou com uma shot aqui Ei 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 Biscuit Ei Blizz 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 Seus tésicos diminuirão à toa. Ah, peraí no plano. Acho que ela tava roubando o banco. Caraca, ele tava roubando o policial. Caraca, ele tava roubando o policial. O massacre, esses bandidos armados não apareceram do nada. Precisamos conseguir ajuda. Posso ligar na sala de controle no andar de cima. Pode me levar até lá? Claro. Disse que eu vá na frente. Vai, tudo é cobertura. E vai vir aqui. Chegamos. Ei, você! Tá, burrão. Tá, porra. O cara me deu, velho. Acerte! Nossa! Nossa! Ah, tem alguma coisa aqui pra entrar, gente. Deixa eu ver se é realista. Vai, ó. Outra aí. O trem se iluminou como uma árvore de Natal. A energia foi reativada. O que caralho é isso? Você lembra de foi? A câmera. O que caralho é isso? Oh! Não dava mais pra ser gentil. Tá, é por onde que sai? Ei, você! Ei, eu estou postando. Ai, está vendo? Vale. Ei. Tá, é o que? Ato 2, né? Bem, pessoal Espero que vocês tenham gostado Foi a primeira partezinha que eu gravei Então, na próxima a gente Eita Eu gosto desse negócio do Max Pay A gente se vê É, se viu A gente grava mais uma parte Mais uma não, né? A gente vai zerar Max Pay Mas eu quero ver como vai ficar na gravação, gente Se vai ficar lisinho Que eu coloquei na qualidade full É por isso que eu vou Caraca, só tem uma cura, velho Não tem mais cura nenhuma, quer dizer Bem, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Nos vemos no próximo Um abraço Valeu Valeu, falou e fui!